O prêmio de melhor DVD do ano vai e para... Pra quem será? Ivete! Ivete Sangalo! Ivete Sangalo! Ivete! Ivete Sangalo! Iê, 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 i Os fã clubes, sites, blogs, todos os fãs que estão aí E como ela sempre diz que nós somos as coisas mais importantes fãs da vida dela Nós vamos dedicar esse prêmio a todos os fãs E informar que ela é nosso orgulho Nós temos orgulho de ser fã dela Cadê a Ivete? Não veio a Ivete? Hein? Ivete não veio? Ivete não veio? Não, fala sério, meu sonho era dar um beijo na Ivete Ivete não veio? Ivete não veio? Pegadinha, rá, yeah, 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 yeah